Posso emendar cabo subterrâneo? Posso fazer emenda do cabo subterrâneo e passar por debaixo da porteira? Sou o Holliston Cordeiro e esse é o vídeo de hoje, meu amigo. Vamos tirar essa dúvida que também é muito frequente. Eu já visitei fazendas lá no Mato Grosso, que o cara me ligou e disse Olha, Cordeiro, não funciona a minha cerca, nunca funcionou, nunca tive sucesso. Tenho aqui um aparelho caríssimo, que paguei muito caro por ele, mas mesmo assim não funciona. O que pode ser, meu amigo? Chegando na propriedade, o que a gente fez? Primeira coisa, eu fui lá ver o aparelho dele, realmente era um aparelho excelente, uma marca excelente do mercado. Mas a cerca não funcionava, não passava de 1.2 volts na cerca, né? E aí começamos a fazer toda a verificação, comecei a caminhar na cerca, comecei a evoluir na cerca, a gente sempre fala isso. Testando, ligando, desligando a cerca. E foi onde me deparei com os cabos subterrâneos. Você falou, mas vamos tentar fazer um teste aqui. Cortei o cabo subterrâneo no início, a cerca saiu de 1.2, foi para 10 mil volts. Então assim, o que aconteceu? Descobri que todos os cabos subterrâneos daquela cerca estavam emendados. Por que você não deve nunca de emendar cabo subterrâneo? Porque o cabo subterrâneo é feito com PE, polietileno, um material próprio para isolamento do chão. E se você pegar um cabo subterrâneo, dentro dele passa um arame. Um detalhe importante, existe muito cabo subterrâneo no mercado, com os filamentos, vários fiozinhos, esses não prestam. O que você precisa procurar é o cabo subterrâneo que passa um arame dentro, exatamente como esse aqui que eu vou mostrar para você. Olha só, esse aqui é o cabo subterrâneo ideal, está vendo? Olha aí, dentro dele tem um arame. Então o que eu fiz naquela propriedade? Nós simplesmente corrigimos todos os erros de cabo subterrâneo. Estava falando sobre não emendar. O que acontece? Mesmo que tu passe um monte de cara de fita isolante, você deixa grosso, como os caras tinham deixado grosso de fita isolante. Fita isolante, a cola dela, quando pega umidade embaixo do solo, ela solta. E o que acontece? O choque vai estourar no chão, vai acabar teu sistema. O que ele me contou de experiência? Eu vi, cordeiro, que eu chegava com o cavalo na porteira, ele começava a pular e não queria passar a porteira. E eu não sabia que era isso. O que acontece? O choque dá no chão. Em vez de dar na cerca, para que os animais respeitem, o choque dá no chão. Então, a dica de hoje é essa. Posso emendar cabo subterrâneo? Jamais! Acabou o cabo subterrâneo, você pode usar esses pedacinhos para fazer os ladrões, exatamente como você faz aqui. Quer utilizar para fazer essa ligação de porteira, esses pedacinhos ligando a chave interruptora. Exemplo aqui. Aqui é um pedacinho de cabo. Pega daqui, liga aqui. Então, para isso, você pode utilizar cabo subterrâneo, esse pedaceiro aqui sobra. Mas embaixo do solo, como eu estou passando aqui, jamais, jamais emende que você vai ter um problema na sua cerca elétrica. Se você hoje tem cerca elétrica nessa situação e não está funcionando, cara, só tira os cabos subterrâneos e resolva o seu problema. E também, detalhe o seguinte, você precisa de um atendimento diferenciado. Você precisa de uma equipe especializada para te atender. Você não compra o seu produto na internet. O barato sai muito caro. Eu estive na propriedade, falando de cabo subterrâneo ainda, onde ele gastou R$ 1.800,00 em cabo errado. Está aqui a foto agora. Olha esse videozinho. Tudo isso que você está vendo, meu amigo, foi problema, foi produtos que eu tirei para consertar essa cerca. E sabe quanto ele gastou? R$ 1.800,00 nesses cabos errados. Ele teria gastado, se fosse comprar cabo subterrâneo, o cabo certo teria gastado R$ 450,00. Então, ele pagou uma visita para eu ir, para nós resolver o problema. Descobrimos o defeito, que era todo cabo sistema errado. Então, você precisa de uma equipe especializada, de técnicos especializados para lhe atender. Não é a cordeira que quer vender teu peixe. É óbvio que quer vender meu peixe. Nós somos uma empresa e precisamos de vender para sobreviver. Mas eu quero te vender o seguinte, meu amigo. Que cerca elétrica funciona e funciona assim. Então, conte com uma equipe especializada. Chama a gente aí aqui embaixo. Tem o nosso telefone no WhatsApp. Você pode chamar no WhatsApp. Você pode mandar por e-mail. E você vai falar comigo. Você vai falar com os nossos técnicos que estão prontos para lhe atender. Então, a diferença é nossa que nós vivemos a campo. Nós sabemos a sua dor. Nós sabemos a sua necessidade. Então, conto que a Isolar está sempre contando contigo. Esse é mais um vídeo. Se você gostou, deixa um comentário. Se você não gostou, pode deixar seu deslike também. Não tem problema. Mas se gostou, deixa seu like. Isso aí ajuda a gente também a propagar esse vídeo para mais longe. Um grande abraço e até mais.